Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vlog, 9 da manhã. Liguei a Uber e a 99, mas já tocou, tocou Uber numa corridinha curta, né, que eu sei que é aqui pra cima. E tocou a 99, a primeira, uma curta, depois eu não aceitei, tocou uma de 21 reais. Aqui pra Osasco também, ou seja, duas coisas que eu curto, né? Trabalhar dentro de Osasco e trabalhar pela 99, porque me mostra o valor, me mostra a quilometragem que eu vou fazer com o passageiro, tanto pra buscá-lo quanto pra levar. Enfim, tá aí, 9 da manhã, estamos começando um pouquinho tarde hoje. Vamos que vamos, né? Lembrando que lá no Deezer, no Spotify, você encontra o meu som, a minha música, o meu perfil musical, é... pelo Luciano Candeias, é só clicar aí, já segue a gente lá, beleza? Curte o nosso som lá, nossas músicas e segue a gente lá. E você também conhece, acha o nosso Instagram, o Facebook e o Quai pelo arroba Luciano Candeias. Vamos que vamos, vamos começar o nosso dia dirigindo aqui em Osasco. Prefiro trabalhar aqui na região, bato minha meta, vocês vêm aqui, faço minhas corridas aqui em Osasco e eu consigo fazer minha meta trabalhando só no cartão, sem levar mais que 3 passageiros, isso inclui crianças, tá? Sem levar compras de supermercado, sem apelar, sem lamber bota de passageiro mal educado, com proteção no carro, ó, na capinha, no assoalho. Aqui o negócio é muito doido. Eu ensino pra você na prática como circular em Osasco e como trabalhar no Uber sem ter muito prejuízo. Porque ensinar mágica de ganhar muito aqui não tem. Mas aqui você não vai ganhar rios de dinheiro trabalhando pouco e ganhando muito. Não existe essa mágica aqui. O que existe é você evitar, cortar custos, evitar prejuízos, né? O cara vomita no seu banco e você tá sem uma capinha. Vomita no seu assoalho e você tá sem uma proteção, sabe? O cara tá andando sem cinto, você toma multa. Não, aqui eu lembro o cinto. É muito doido aqui, beleza? Vamos com a gente, fiquem conosco aqui. Vamos pra cima, hein? Vamos buscar o nosso primeiro passageiro aqui. E já faturar esses 20 e travalar aí pra gente ir pra cima. Valeu, galera. Bom, galera, a corrida deu 20 conto. Agora vai cair mais um aqui de 24 reais, né? Cancelei duas de 7 conto. Eu tô muito seletivo. Eu tô pegando só as de 10 pra cima. E aí essa daqui eu vou rodar 15km. 14 e um pouquinho. E vai dar 24 reais. Tá bom. Tá bom, é isso aí. A gente tem que trabalhar assim. Porque se trabalhar fazendo 15km por 15 reais não dá, né, fio? E assim, é 24km, é 15km entre buscar e levar, tá? Eu vou rodar aqui 5km pra ir buscar e 10km pra levar. Então é isso. A gente tem que fazer assim. Não é ficar fazendo corrida aí pagando preço, né? Não dá não. Então vamos lá. Vamos rodar 5km aí. Quanto tempo que vai dar? Nossa, 15 minutos. 15 minutos pra buscar. Tá bom. Vamos lá. Já tô ganhando mesmo? Já tô ganhando. Então vamos ganhando. Vamos ganhando. E aí o tempo tá fechado, hein? Deixa eu ver onde é que é essa corrida, gente. Misericórdia. 15 minutos é muito tempo. É um quarto de uma hora. É um quarto? É. Mas se ela esperar... Pô, até de que eu vou ganhar meus 24 reais. Eita, só ladeira aqui, hein? Só ladeira. Aqui é Novo Osasco, tá? É a Olaria do Ninho, nessa região. Deixa eu pôr aqui no álcool aqui, ó. Porque a ladeira é em pé, hein? Vamos pôr no álcool. Rapaz. Olha. Manerar o pé aqui na aceleração é de boa. Santo Deus. Subidinha caprichada, hein? Galera, essa corrida provavelmente... Essa mulher vai esperar. Porque... Devem ter cancelado muito, né? E aí... Por terem cancelado muito... Eu olhei aqui, eu vi o preço tá bom, cara. 15 quilômetros entre buscar e levar. Por 24 reais. 25 praticamente. Pô, tá bom. Aí você olha... Ah, mas é 5 quilômetros pra buscar. Oxe. Mas tá pago, fio. Tão pagando por isso. Então, vamos indo. Tá bom demais. Eu não sei quanto que ela vai pagar no aplicativo. Mas eu vou ganhar... Geralmente a corrida de 10 quilômetros dá 15 reais. O motorista ganha 15. Entendeu? Ganha 15. Mas é isso aí. Vamos lá buscar. Vamos lá buscar. Se ela cancelar no meio do caminho... Aí o aplicativo me paga aí de 5 a 7 reais. Mas se eu andei... Sei lá, 3 quilômetros, 4 quilômetros... Ganhar 5 reais... Não tá ruim. Tá bom. Tá dentro. Vamos lá. É matemática, cara. O aplicativo é matemática. Você tem que ir... Aqui é o Santa Rita, galera. Santa Rita. Bom, galera. Rodamos aí 35 km. Fizemos 60 reais. Pela 99. E vamos, que vamos. Aqui rumo ao Osasco. Que eu vou abastecer. O meu gás já caiu na reserva. E a gente vai aqui, driblando aqui os buracos, a buraqueira aqui dessa região, pra chegarmos no Largo de Osasco. Beleza, Manalesma? Bora, galera. Galera. Tem que entrar por aqui. Mas vamos por aqui. Vou pegar o outro aqui. Aqui é a região do Butantan, galera. Butantan. A esquerda na avenida, vou estar no Brasil. Isso aí. Olha o cara de classic aqui. Todo mundo sem cinto. Fazendo um Uber. Classiquezinho tá dando conta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a chuva chegou em Exasco, hein? Chegou em Exasco. A gente tem um condomínio aqui, um empreendimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ele passa ali no centro, ali, primitivo avião. Vamos ver se a gente pega alguma argona coça. Vamos lá. E aí, galera. Vila Amém, que é os asco. Só ladeira aqui. Ladeira e buraco. Você tá doido? Mas, enfim, tamo indo aqui, né? Vamos pegar mais um passageiro ali pra Barueri. E como dizem por aí, é vida que segue. As aulas voltou. E vamos que vamos. Bom, pessoal, o tempo tá fechado, estamos subindo aqui sentido Imperial, de Barueri, né? Pra o Imperial aqui do Alphaville. O Imperial. E tudo fechado o tempo. Volta 30 reais pra eu bater minha meta. Caiu uma corrida de 15 e agora eu vou fazer. E aí, de lá pra cá, eu direciono. Pra tentar fechar os 150. Até o almoço. Beleza? Olha isso. Que dia bonito, hein? Eu gosto. Eu gosto do tempo assim. Eu acho muito legal. Pra cá não tá tão fechado, né? Pra cá, meu amigo, ó. Só Jesus, né? Só Jesus. Vamos lá buscar o outro passageiro. Agora o João Ventura aqui. Eita, bem que tá feio o tempo. Meu Deus. Pra mim tá bonita. Mas tá ó a nuvem. O tamanho dessa nuvem. Santo Deus. Bom, galera, meta batida, né? Meta batida, 152 reais. Rodamos. 106 km. Tá dentro ainda. Desesperado. Ah, caiu na reserva aqui, ó. O álcool. Agora que eu vi. Vamos abastecer o álcool. Vamos abastecer o álcool. O gás aqui tá de boa. Botamos 40 de álcool. Isso aí. Vamos que vamos. Centrão de Osasco. Mercadão de Osasco aqui do lado direito. Esqueci o nome dessa rua aqui. Tem uma praça aqui também. Eu vi o cara ligar o PIS. A seta. E é uma vaga. Eu disse ele deveria ligar o PIS com a alerta. Mas ele ligou a seta. Eu tive que prever que o cara que tava querendo estacionar ali. Bom, vamos passar embaixo da estação e seguir pra o bairro. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Cara, eu acho que eu já vou dar... Passar aqui na estação. Se não cair nada... Aí eu já vou pegar... A rua da estação mesmo aqui. E dar a volta lá embaixo. Chegou da glória. Vamos nessa. Estação de Osasco aí. Bom, galera. Parei... Não. Calma. É... Parei ainda mais ou menos duas e quarenta, duas e meia. Fechamos aí. Cento e cinquenta e dois. Cento e cinquenta e três reais. Fechou? É perseverança, é foco. Senão você não consegue. Beleza? Vamos que vamos. Até daqui a pouco. Segundo vlog. Abraço.